O Sudigal da Cidade Sorriso 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 Poços de Caldas, cidade e sorrisos, és majestosa, és um paraíso. Poços de Caldas, cidade e sorrisos, és majestosa, és um paraíso. Poços de Caldas, terra da saúde e da beleza, terra abençoada por Deus, o céu entre montanhas recebe os turistas com muito amor e muito carinho. Poços de Caldas, cidade da paz, do amor e da beleza.